Tudo em quatro paredes com essa loirinha do mal E aqui tu ficou solteira, hoje vai provar do mel Ela fica impressionada quando me vê embrazar Saliente, essa safada já fez o clipe esquentar Prepara, vou te colocar Sem parar, ainda nada sabe me citar Prepara, vou te colocar Sem parar, ainda nada sabe me citar Prepara, vou te colocar Sem parar Tudo em quatro paredes com essa loirinha do mal E aqui tu ficou solteira, hoje vai provar do mel Ela fica impressionada quando me vê embrazar Saliente, essa safada já fez o clipe esquentar Prepara, vou te colocar Sem parar, ainda nada sabe me citar Prepara, vou te colocar Sem parar, ainda nada sabe me citar Prepara, vou te colocar Vou te colocar Vou te colocar Vou te colocar Sem parar Vou te colocar Vou te colocar Nem parar, ainda nada sabe me citar Já nada sabe me excitar Preparar É o Rick Salles, tá? É o Rick Salles, tá? É o Rick Salles, tá? É o Rick Salles, tá?